Oi, boa tarde. Boa tarde, pois não? Queria pagar minha conta de energia? Sim, só um minuto. No Alto Poço Duas Maria, agora você paga suas contas de água, energia, boletos bancários, IPVA do seu veículo e PTU, não fechamos para o almoço. Obrigado. Viu como foi rápido e eficiente? Pedrinho Compra de Ouro é experiência comprovada. Há mais de 30 anos, ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal, segurança e credibilidade. The Gold Pedrinho Compra de Ouro, na Avenida Brasil. A nossa equipe se encontra aqui no Hospital Regional da cidade de Peixoto de Azevedo para falar um pouco sobre a questão da doação de sangue que aconteceu no último final de semana, neste sábado, a segunda etapa de doação de sangue aqui do município de Peixoto. Conversamos com o doutor José Agnaldo e ele falou e também agradeceu a parceria da população que mais uma vez participou maciçamente, onde a meta, infelizmente a meta, o número exato, não conseguiu. Mas aquele valor que era esperado, mesmo sem ser a meta, foi conseguido, conseguiu arrecadar o número de bolsas e também a participação da população que veio até aqui e dedicou o seu dia nesta causa tão nobre, que é doar sangue, doar vida. Falamos com ele, ele tem mais detalhes e, claro, com agradecimento a toda a cidade de Peixoto. Exatamente. No último sábado, no período da manhã, aconteceu a campanha de doação de sangue no Hospital Regional e, mais uma vez, a campanha atingiu as metas esperadas. Ela supriu o que aguardávamos. Não chegou a alcançar 100% da meta, mas, primeiro, deu o suficiente. A população de Peixoto do Azevedo, mais uma vez, está de parabéns, que elas nunca deixam a desejar no quesito solidariedade. E temos, mais uma vez só, agradecer e já deixar lançado o convite para a próxima campanha. Daqui a mais ou menos quatro meses, o Hospital Regional vai estar realizando uma nova campanha. E se preparem, vêm participar, chamem o colega, chamem o amigo. O rapazinho aqui, o câmera também, já está convidado para a próxima campanha. Diz que está corajoso para encarar a agulha. E estamos aguardando todos. É um bem, é uma doação de sangue dessa. Ela traz vida para um ser humano que está no leito de morte mesmo. Então, é um amor pela vida do próximo. É uma melhor campanha de altruísmo, de bem, de favorecer o próximo sem querer nada em volta. Essa é a campanha do ação de sangue. Muito obrigado à população de Peixoto do Azevedo. E contamos com todos na próxima campanha, novamente. Divulgando, participando, compartilhando os links de informação, as chamadas. E agradecemos. Muito obrigado mesmo. E estamos aí para a próxima campanha já. Entendeu? Pedrinho Compra de Ouro é experiência comprovada. A mais de 30 anos, ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal. Segurança e credibilidade. The Gold Pedrinho Compra de Ouro, na Avenida Brasil. Oi, boa tarde. Boa tarde, pois não? Queria pagar minha conta de energia? Sim, só um minuto. No AutoPosto Duas Maria, agora você paga suas contas de água, energia, boletos bancários, IPVA do seu veículo, IPTU. Não fechamos para o almoço. Obrigado. Viu como foi rápido e eficiente? Viu como foi rápido e eficiente?